Salve, salve família! Eu mesmo, MC Fabinho BNH, tô fechadão com o Luizinho da Bacia. Só quem passou que sabe, a cara é liberdade, só quem viveu, pode explicar a dor. Vendendo atrás das graves e a porra da saudade, familiares, amigos com ódio e rancor. Se bater a depressão, aperta o coração. Saudades, meu irmão, MC longe de casa, foi na ocasião, devido a situação. Mais uma lágrima que rola, mãe, na madrugada. Saudade, bateu, olha o que me deu na mente, a dor do corro, lembra da gente, tão de repente, foi o maior caô. Me deixou mal de baixo astral e adrenalina milhão, se tudo tem um fim, só não quero viver em vão. Saudade, bateu, olha o que me deu na mente, a dor do corro, lembra da gente, tão de repente, foi o maior caô. Me deixou mal de baixo astral e adrenalina milhão, se tudo tem um fim, só não quero viver em vão. Liberdade, mantenha a tranquilidade, liberdade, e a tristeza que invade. Liberdade, mantenha a simplicidade, e saudade. Cê sabe, cê sabe, cê sabe, cê sabe, quem passou que sabe, a cara é liberdade, só quem viveu. Pode explicar a dor, veneno atrás das grades, e a porra da saudade. Familiares, amigos, com ódio e rancor, se bater a depressão, aberto o coração, saudades, meu irmão, MT longe de casa. Foi a ocasião, devido a situação, mais uma lágrima que rola, mãe, na madrugada. É nóis que tá, esse é Zika, acessa lá, canal Luizinho da Bacia. A mensagem do Senhor João falou, a mentira. Meu Deus, porque você tem há velo. A mensagem do Senhor Kant, no Senhor João, do Senhor João, do Senhor João. A mensagem do Senhor João, do Senhor João, do Senhor João, do Senhor João. Obrigado.